Os bichos deste livro? Deixe-me de fácil isso. Minha letra é muito mais bonita e legível que a sua. Vamos. Vai. Eu também estive em Sintra ontem. Resolvi mudar de Ares e convidei o Crujes. Estranho não os ter encontrado. Eu por mim tinha ficado mais tempo lá. E por que voltaram tão depressa para Lisboa? Não sabe? Os Castro Gomes estão de viagem marcada para o Brasil. Eles vão para o Brasil? Dame e Messier são muito temperamentais. Depois de uma briga feroz em Sintra, os dois pombinhos voltaram a arrulhar e Madame concordou em ir ao Brasil com o Messier. É como se diz na Bíblia, na alegria e na dor, na saúde e na doença. É uma gente muito estranha. Sobretudo ela. Muito desigual. É. Ora ri a bandeiras despregadas, ora se cala gelada. Enfim, perdeu-se-me uma bela oportunidade de um adultério elegante. Onde vai? Visitar o Kraft. Posso ir contigo? Como quiseres. Crite-me, ô tu, Carlos Eduardo. Onde está Rose Clare? Será que a inglesa saiu com a pequena? Miss Sarah foi à igreja. Provavelmente ela saiu com Melanie. Você é muito frouxa com essa francesa. Não admira que ela se sinta à vontade de nos desobedecer. Carta da mamãe? Deve ser a pedir dinheiro. Como sempre. Mamãe. Mamãe está morrendo, Joaquim. Por que você se preocupa tanto com quem nunca se importou com você? Porque ela é minha mãe. Se mais não fez, foi porque não pôde. E eu a amo, apesar de tudo. Eu gostaria de amar a minha mãe como você ama a sua, mas... não consigo perdoar a ignorância e os maus tratos. Você é uma pessoa muito melhor que eu, Maria Eduarda. meu sonho era levar-te a Paris. Mas, infelizmente, não pude oferecer-te a viagem de núpcias que merecias. Não faz mal. Está bem assim. Eu quero fazer-te muito feliz, Teresinha. Eu não estou infeliz, Manuel. Tu não sabes como me alegra ouvir-te dizer isso. Sonhos são disparates, minha senhora. O que mais me deixou cismada é que o diabo tinha a cara do teu Durico. E estavam lá mais os três frados me indicantes. Deixe-se de cismas. Eu vim pedir licença, Titi, para ir ao convento da encarnação. O que foi, Titi? Nada, nada. Rosas para o meu lírio de Israel. Já escreveste o artigo sobre o meu marido? Olha só o que me reduziste, bela hebreia. De anarquista a um canalha a serviço do sorde do capitalismo. Quem é? é a condensa de Gouvarim. Ela necessita falar com a Vossa Excelência. Condensa. Desculpe meu atrevimento, mas vir à sua casa dá bem à medida do meu desespero. Condensa. Sente-se. É humilhante, eu sei. Uma mulher como eu vir à sua casa? Eu nunca me curvei à hipocrisia e às boas maneiras, mas eu sou obrigada a obedecer algumas regras desde que eu disposei o conde. O fato... O fato é que eu estou apaixonada por um homem que conhece muito bem. Condensa, quero dizer que tenho um profundo respeito pelas mulheres que sabem amar. Ele está apaixonado por outra mulher, não está? Que suspeita bizarra. Para um homem, não para uma mulher apaixonada. Condensa, condensa. Posso garantir que nada seja a esse respeito. Mas dou-lhe um conselho se a senhora me permite. Condensa, não se atire demais. Os homens quase sempre preferem as mulheres que lhes resistem. Ainda somos guerreiros e caçadores primários. Agrada-nos conquistar. Tive pena dela. Uma condensa abdicada de seu orgulho por causa de um homem é grandioso. É humilhante. Idiota. Eu jamais faria o que eu fiz. Nem é preciso. Tu sabes que eu sou doido por ti, meu bebichinho. Umho. Humilhante. 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 Amilhante. Amém. É extraordinária a diversidade de tuas peças, Kraft. Só comecei a coleção quando voltei da América do Sul. Você é que pode chamar isso de coleção? E por isso comprei a casa. Por sinal, muito chique. Em sua originalidade e estilo. Se eu pudesse, desfazia-me da casa. E deixava tudo para quem a comprasse. E ia para minha quinta ao pé do porto. Dedicar-me apenas à arte do século XVIII. Se eu tivesse onde pôr, comprava-te esta tralha toda. Por que não compras a casa com tudo o que ela tem? É um luxo demasiado caro para o admirador de bric-a-brac. É uma casa muito aconchegante. Madame Castro Gomes ia gostar muito de sua coleção, Kraft. Ela também adora bric-a-brac. Ias gostar dela, Carlos. Lê muito. Interessa-se por ciência, literatura. Interessa-se por ciência, literatura. Rosa, estás encharcada, filhinha? A chuva apanhou-nos de surpresa, madame. Oxalá ela não fique constipada. E eu ficar doente, tu chamas o doutor Maia? Chama, meu amor. Chama. A CIDADE NO BRASIL Amém. Em Madrid estive com um magistrado que me disse francamente que tinha esperanças de se estabelecer em Lisboa. Eu ouvi dizer que os espanhóis já estão prontos para a invasão. Ah, então é verdade. A redenção se aproxima. Os espanhóis vão finalmente invadir Portugal. Dará tempo de me pirar para Paris. Eis o grito espontâneo e genuíno do brilho português. É assim que todos pensam. De é o rei aos cretinos de secretaria. Ao primeiro soldado espanhol, o país foge em massa como uma lebre. Morte ao traidor! Ah, com licença. Que honra, Viscondessa. Sete anos de pastora, Jacó serviu Labão, pai de Raquel Serena Bela. Mas não servia ao pai. Servia a ela. Até tu, Alencar. Ah, por Deus. Por Deus, Alencar, não. Não. Parece que teu marido não esqueceu da Viscondessa. Não monopolizes a Viscondessa? Há um cavaleiro ali muito interessado nela. Até que enfim. Mas não queres nem uma lasquinha de bacalhau? Não, Vicência. Para mim, hoje, basta um copo d'água e esta corda de pão. Ele agora se alimenta com a graça de Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Mandou chamar-me, senhora dona Podolcinha? Sim, Milassa, preciso conversar consigo. Vamos conversar na sala. Não nos incomodes. Hum, isso está apetitoso, Vicência. Se quiser, guardo-lhe um prato. É sobre o testamento. Se ela mandou chamar o Vilaça, é porque eu resolvi o mudar. No outro, a Jarlon tinha deixado tudo para o Padre Vasquez. Não te fiz nisto. Porque desde que ela teve aquele sonho, por tudo e por nada, embirra contigo. Sobim, por que sabia que ia ver-te? Estão a olhar para nós. Sejamos discretos com Deus. Com licença. Com licença. O soldado português é valente. Indisciplinado, mas valente. Não, senhor. Ninguém há de fugir à luta. Há de se morrer com bravura, como sempre morremos em todas as batalhas. Entregou a carta ao Castro Gomes, damas? Entreguei. Mas até aqui, santo Deus. Lherde mármore. É a mais miserável raça da Europa. Outro dia, um único maruja sueco fez debandar a socos uma companhia de soldados. Não acredito. Isso foi mentira. Juro pela saúde da mamã. Isso foi mentira. Oh, 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 oh. Filhos, vamos ao átomo. As invasões espanholas. Outra vez. São sempre as mesmas e eternas discussões, Kraft. Esther e seu pai empreendem a fuga através dos bosques e a aldeias feudais, onde, porém, o braço da inquisição já tinha alcançado. Se eu soubesse que Jacó tinha convidado essas libertinas, eu não tinha vindo. Pois ainda bem que não chegaram. Se calhar, elas ainda animam este sarau. Então, subitamente, numa encruzilhada, surge o príncipe Frank, em um grande corcel que vem proteger Esther. Augustos bigodes já lambuzaram o corpo da Viscondessa. A turba fanática corre para queimar o bom Rabino Salomão e grita, queimemos os livros hereges, queimemos o judeu. Esther está caída, agonizante, e seu pai não vive mais. Eu vou sair à inglesa, como dizem os franceses. O amor é mesmo uma coisa extraordinária. Não concorda com o deça? O amor é tudo. Dona Maria. Para quem estás a escrever? Para a vovó, meu anjo. Sim. Estás constipada, filhinha? Eu não conheço a vovó. Ela é bonita. É muito bonita. Mais bonita que tu? Onde está a missara? Foi a igreja dela, madame. Põe a Rosa na cama. Ela não está bem. Deus sabe o que vai me custar essa viagem. Mas o meu pesar conta pouco quando penso em ti e em Rosa. As pessoas que mais amo nessa vida. E é por vós que eu sempre faço a vontade do Joaquim. Deus sabe o que então Jung. A động, como dizem os franceses. A Raimundo. A Graça é um espaço. É um espaço. Seus os roncemados. Amém. 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 Carlos e Agovarinho. O que me diz, Raquel? Não viste a reação dela quando ele foi embora, seu parvo? Por Deus, Damazon. Só não vê quem não quer. O Carlos e Agovarinho. E eu a pensar que ele estava interessado na brasileira. Que brasileira? Madame Castro Gomes. Aquela que em breve será minha. Então? Gostaram do átomo? Eu fiquei encantado. Com licença. Escreviu a pensar em ti, Raquel. E por que o dedicaste ao meu marido? Pra poder estar perto de ti. Mulher sem alma. Ega! Ega! Rapazes, não se mencione o excremento. Mas esta noite, digo-vos... Regozijei-me de encontrar aliados... Como o sólido Kraft... Que como eu... É amante do belo. A obra de arte sobrevive pela forma. E tudo o que se disser encontrado é nonsense. Mas o conteúdo tem que ser belo. E para ilustrar tão elevada discussão... Eu desejo mostrar que a arte pode ser bela pela forma... E bela pelo conteúdo. Que... Não, idiota. E em homenagem a Dona Joana Coutinho... E suas pupilas... Eu vou recitar... Safo... Em lesbos. Ela... Altiva entre belas. No crepúsculo ela tanginua sua lira. Seu corpo freme ardente sob estrelas. Enquanto celebras o amor sáfico... E suspira. Quem é o pândego? É... É o meu protegido. Mas eu ainda não acabei minha senhora. E eu nem principiei. Arthur... Os gênios nunca são compreendidos pela sua geração. Mas por que ela me esbofeteou? Por quê? Porque tornaste público um segredo de polichinelo. Olha, minha filha... Escreve logo esse artigo sobre o livro do Ega... E esquece esse assunto. Ouviste? Estou arrasado. Desmoralizado. Desacreditado da Vera. Então escreve sobre isso. É o sofrimento que sempre alimentou a literatura... Desde que o mundo é mundo. Eu vou me vingar dessa sociedade podre. Nas entrelinhas. Vou usar a minha pena. Para fustigar esses hipócritas. Aí estão vocês. Eu estava morrendo de saudades do Bonifácio. Então, como foi a leitura do ato? Vergonhosa. Embora, é claro, a colônia hebraica tivesse ficado comovida... Há lágrimas. E o Carlos protestou? Mal ouvi no sarau. Ele entrou e saiu tão rapidamente. Nem pudemos conversar. Se calhar foi atrás de alguma dama. A dama em questão continuou no sarau. Onde, por sinal, também estava o imbecil do marido da dama. Então o meu rapaz tem um amante? Uma mulher vistosa. Bonita. Mas eu não acredito que ele esteja apaixonado por ela. Antes assim. Que se divirta, mas não se perca. Afinal, todo rapaz precisa de um amante, não é? Desculpe vir incomodá-lo assim em casa, mas... Senhora Vilaça... Meu futuro. Preocupa-me. Como sabe... Sou órfão e... Preste um concurso para delegado. Ou então para despachante da alfândega. São carreiras de futuro, homem. Mas a Titi é rica. E, afinal, sou o seu único parente. A Titi... Tente amizade. Mas... Ocorre que o teu rival... Não é outro, senão... Nosso Senhor Jesus Cristo. De arromba. Sinto muito, Teodorico. Mas a dona Patrocínio... Vai deixar tudo... Para o Padre Vasquez. Eu não queria tudo, caramba. Mas... Deixar tudo... Para aquele... Aquele velho... Parece-lhe justo. Sobretudo se pensar que parte da fortuna pertence a minha mãe. Eu tentei dizer-lhe, Teodorico... Mas tu conheces a tia que tens. Estou perdido. Eu não conheço a sua tia. Mas talvez ela mude de ideia. Se a convencer de que deixar uma parte da fortuna dela para si, é o mesmo que deixá-la para a Santa Madre Igreja. Obrigado, senhora. Obrigado. Teve sorte em casar-se com uma mulher ladina. Então... Segue o conselho de minha mulher. Ó, Vilaça. Daqui para a frente vou corrigir minha devoção e torná-la quase perfeita. Mas isso... É claro. Fica entre nós. Não queres ajudar-me a ser vereador? Não percebo de política, Manuel. Mas davas uma boa eminência parda. Já te devo uma fortuna. Não sei quando poderei pagar-te. Paga quando puder, John. Não te disse ontem em casa de Raquel porque havia muita gente. Mas o Govarinho foi a minha casa. Perguntar por quem estás apaixonado. Que impertinência. Todos nós somos impertinentes quando estamos apaixonados. E aquela mulher tem paixão por ti. Carlinhos, não sei se estás enamorado por outra pessoa. Nem preciso saber da tua vida. Mas uma mulher como o Govarinho... Não se deita fora. Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. E não sei se não. Para a senhora. A senhora das pessoas. Não sei se não. Não sei se não. Tchau, tchau. Saberás que fiquei de mal com o Simões, o nosso colega, por ele ter me convidado a ir a uma casa desonesta. Não admito destas ofensas. Tu lembras-te bem como já em Coimbra eu detestava tais relaxações e parece uma grandíssima cavalgadura. Aquele que se arrisca por causa de uma distração a penar por todos os séculos e séculos nas fogueiras de Satanás. E então, Eusébiozinho, melhoraste a tua experiência com espanholas? A Lola da Seargi, grande dama. Mas ela é uma grande dama. Hum, como podem ver, é absolutamente genuína a simpatia que o doutor Carlos da Maia tem pelos humilhados e ofendidos. Tu devias entrar para a política, Carlos. Não. Prefiro deixar isto para o Vilás. Então, vai-se eleger, vereador? É necessário salvar a pátria, não, Afonso? Afinal, são os políticos que a perdem. Pertencer ao partido é meter-se num ônibus que leva aos empregos públicos, onde se ganha para não se fazer nada. O que é que se faz no tribunal de contas, tá vendo? Joga-se, cavaqueia-se. Faça um bocado de tudo para passar o tempo. Até contas. E você vai se meter nisso, Vilás. Para modificar isso, Dom Afonso. Só uma maneira de mudar o estado de coisas. É Portugal ser invadido pelos espanhóis. Pois eu antes queria que fôssemos invadidos pelas espanholas. Bom suar, cavaleiros. Está muito chique, Damaso Salcedi. Parece que ele descobriu o teu alfaiate. O próximo passo do Damaso é roubar-te a mulher. Já leste os jornais, Ega? Dizem que a leitura do átomo foi de arromba. Ah! Esses jornalistas são uma corja. Todos os pecados do Ega provêm da circunstância dele ser romântico. O teu dia chegará, Carlinhos. Julgo que não. O Carlos não é desse tipo de homem. Oh, Jim. Você está com febre. Eu conversava que saia na chuva com a menina. Não estava a chover quando saímos. O que se passa? Rosa está a arder em febre. Mas outra vez? Era só o que faltava. Pode chamar o Dr. Meyer, sir? Não só pode, como deve. Não. Ele não é o único médico em Lisboa, Maria Eduarda. Toca alguma coisa romântica. Mas tu não és romântico, cara? Anda lá, Crujes. Dá-me um pouco de Mendelsso. Anda lá, Ega. A tua mãe é rica. E tu prometeste que me pagavas na semana passada. E tu não és rico. Oh, Vilaça. Você não administra a quinta do seu cunhado? Quantas pipas de vinho aquilo deu este ano? Estás de burra cheia e ainda tens coragem de humilhar um amigo. Eu quero o que é meu. E vai, Estelo. Toma, lombriga asquerosa. Toma, osga imunda. E se isso não chegar, eu coloco meu relógio e minha peliça no prego. Hoje citei uma frase tua, Messie e Madame Castro Gomes, para ver se ele mencionava o convite que lhe fizeste. Mas nem ele nem ela disseram nada. Estranho, né? A menina não vai poder sair da cama até a segunda ordem. Ela pode viajar conosco dentro de dois dias? Nem daqui a duas semanas. Ela está com pneumonia. Não é possível. Parece de propósito. O que estás a fazer aqui? Por que não te juntas ao teu marido na sala? Eu estou muito bem aqui com a Gertrudes. Estávamos a lembrar dos tempos do Douro. E tu estás bem? E tu como estás? Oscilo entre momentos de êxtase e de profundo desânimo. Estás apaixonado, Carlos. Talvez. Ah, Damasco. Eu... Vim saber se está tudo certo para o almoço de hoje. Parece que a única coisa que está certa é esse almoço, Damasco. O que se passa? Rosa está com pneumonia. Maria Eduarda não pode mais viajar comigo para o Brasil. Ah, je suis désolé. Verdadeiramente desolado. Não quero mais ver-te. Nunca mais, Adelino. Vai, Té. Grata. Olha o que eu trouxe para ti. Gastei meus últimos tostões para comprar isto e mandas-me embora. Encarnação. Obrigada, Adelino. Mas... Mas... Mas este quadro me deixa tão triste. Olha. Olha como eu era. E olha que velha eu estou. Pois fica a saber que, numa cama, ninguém te leva palma. Ninguém conhece os desejos de um homem melhor que tu. Ninguém é mulher como tu. Encarnação. Salve, Regina Pecatorum. Tudo rico. Está descansado? Mais dez minutos antes de ir ao consultório. Eu gostava tanto de saber esgrima. É chique a valer. Vamos dar-lhe a primeira lição, Kraft. Perfeitamente. Firme, damas. Firme. Ah! 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 Chega! Ah! Por amor de Deus. Vocês querem me pôr nervoso. Isso é só uma brincadeira. Firme, damas. Firme. I must be going now. Anguarde. Carlos, por amor de Deus. Tem piedade. Por que o Castro Gomes nunca respondeu a minha carta? Por que madame vira a minha cara? Afinal, o que tu lhes disseste, dama Azuzinho? Nada! O Castro Gomes tem ciúme de ti. Aquele tolo. Ainda não percebeu que quem verdadeiramente o ameaça sou eu. De que adianta tua pretensão se ela está de partida para o Brasil? Quem vai partir é o Castro Gomes. Ela vai ficar. O que? É por causa da pequena. Bendita pneumonia. Agora a madame Castro Gomes vai ser minha. Não. O Castro Gomes vai ser minha. 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 O Castro Gomes vai ser minha.